É isso aí, devotos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Vinegro, me chamo André Repsol, estamos com mais um vídeo bastidor do Galo, mas antes, se você é novo por aqui, você se inscreva, deixe o seu like e não esqueça, irmão, ative o sininho de notificação, pois é muito importante para o nosso conteúdo. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de boxe, a cadeira Gamer do Galo é parcelada de até 10 vezes sem juros, com entrega em todo o Brasil, é uma cadeira especial e sensacional. Não perca a oportunidade, o link está na descrição, SPATBET, aqui você ganha muito mais, não perde a oportunidade, faça o seu cadastro agora, pois o nosso bônus é dobrado, se você usar o meu cupom. Hoje, tem Galo, o valor do primeiro depósito é dobrado, se você colocar 100, vira 200, se você colocar 200, vira 400, 200 de bônus. Não perca tempo, SPATBET e BitGet, a melhor casa de criptomoeda do mundo, está à sua disposição, se você abrir sua conta agora, na BitGet você vai ganhar 10 dólares para comprar em criptomoeda. E, além disso, se você abrir a sua conta agora, você concorre, abre a sua conta, irmão, você vai concorrer a camisas autografadas do Atlético por Hulk e por outros grandes jogadores. Aquela mesma, que vão vender no leilão, que tem valores acima de mil reais. Só abrir a conta, você vai perder essa oportunidade, é claro que não, BitGet. Vamos falar de Galo, está na capa, está na tela. Flamengo no caos, atacante? Chegou. Proposta por o Yuri Alberto, Renato, Mega Esculachado, Mauro e Pilhado querem punição pesada para o Galo. Vamos falar sobre tudo isso para vocês que estão aí na capa. O primeiro assunto é urgente, vamos falar de Allan Kardec, afinal de contas Allan Kardec chega quinta-noite, sexta de manhã, já está em Belo Horizonte, vai se apresentando aí. A torcida provavelmente vai fazer exames médicos para assinatura do contrato. Ontem contei para vocês num vídeo pela manhã que tentaram atravessar o nosso negócio, mas falharam. Não deu certo para os caras e o Galo vai conseguir ficar aí com Allan Kardec, que chega para ser o centroavante do Atlético nesse momento aí. E aí o Atlético liberou o Fábio Gomes a procurar outros clubes, eu já tinha dito para vocês sobre isso, né? Fábio Gomes precisa de rodagem, acho que um time brasileiro é a melhor saída para o Fábio. Tomara que o Fábio Gomes fique no Brasil. Um melhor caminho, um bom time da Série A, um Curitiba, um Juventude, um Cuiabá que é muito bem organizado. Pegar um time que está intermediário e colocar o menino lá que o menino vai conseguir fazer algo bom. Pelo menos é o meu pensamento, não sei o que você do outro lado da tela pensa. Quero a sua opinião, Allan Kardec, será um bom nome para o Galo? Comenta aqui embaixo enquanto eu parto para o próximo tempo. E pega fogo, é o cabaré e hoje eu não arredo o pé, o Flamengo é o cabaré. Rapaz, a situação do Flamengo não é boa e o cabaré está pegando fogo. Primeiro, os caras chegaram lá no Rio de Janeiro sob forte encheção de saco de parte da torcida. Depois disso, que isso é o menor dos problemas, Gabigol foi esculachado nas redes sociais, mas foi esculachado pela derrota para o Galo e tal. Sensacional. O Arrascaeta, meu irmão, está sendo acusado de promover festas e fez porte por em cima lá, que o papai já vai te dar o docinho. O Arrascaeta está sendo esculachado nas redes sociais pela torcida do Flamengo porque está fazendo festas na sua casa. Aí a diretoria do Flamengo soltou uma nota oficial falando que o Arrascaeta não mora lá, quem mora é uma amiga, blá, 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 blá. Fora que o comentário do Gabigol pegou tão mal, tão mal que a torcida do Flamengo inteira no Twitter, e foi hashtag ontem no Twitter, esculachando o jogo do Flamengo. O cabaré cada vez pior, pegando mais fogo e isso é bom demais para a gente. Porque eles saindo da Libertadores, saindo de outras competições, o problema para eles sobe muito, a pressão no Rio de Janeiro e da imprensa carioca é gigantesca. Eles acham que o Flamengo 2019 é eterno e eles não conseguem enxergar a realidade. Também muito por conta disso, de Fluminense e Vasco e Botafogo não ganha nada há muito tempo, né? E aí a imprensa carioca só tem um time para falar. E aí, meu amigo, o esculacho lá está geral, a situação lá está feia demais e o galão, que não tem nada com isso, só melhorando nessa situação. Não sei se você gostou, comenta aqui embaixo. Enquanto eu parto, que eu quero ver se o fogo do escabaré flamenguista é sendo destruído. Bora para o próximo tema? Bora lá! Senhoras e senhores, vamos falar de Yuri Alberto e do forte interesse russo do galo em jogadores russos. Bom, ontem à noite trouxe um vídeo para vocês falando sobre isso. Era um vídeo que eu já tinha soltado, gente. Esse vídeo eu nem sei, porque na hora que eu estou gravando ele ainda não saiu. Ele sai 10 horas da noite, eu estou gravando aqui, é 8h30, 9h da noite. O que aconteceu? Esse vídeo era para ter saído ontem à tarde, o YouTube privou ele, eu não sei porque, foi algum erro do YouTube, e aí eu resolvi soltar ele de novo agora à noite. Bom, vamos falar e explicar para vocês a situação. Primeiro ponto, o galo está monitorando o mercado russo e ucraniano com lupa de perto, tentando alguns jogadores. O empresário, meu amigo, o empresário, e aí não é o André, não é fulano, não é esse clã, é o empresário do Yuri Alberto, disse que o Atlético, sim, está interessado em Yuri Alberto. E foi o próprio André Cury que revelou tal coisa. Aqui, ó. Em contato com a revista Colorado, o empresário do Yuri Alberto, André Cury, confirmou que quatro clubes estão de olho no atacante. Internacional, Corinthians, Flamengo e Atlético. Aí alguns vão dizer, mas já chegou o Allan Kardec. O Atlético não se incomoda com isso. Esse não é o problema do galo. Apesar disso dificultar, e seria uma coisa para projetar, não trazer, o Atlético quer excelentes nomes. Se vão brigar pela titularidade, se vão buscar o espaço, isso é problema deles. O Atlético busca a excelência. Mas, e eu vou adiantar para vocês que não é uma situação fácil, por ele ser empresariado do André Cury, seria um problema não, porque o André Cury faz negócio com o galo, mas com o pagamento à vista. Então, claro que não vai ser a preferência de negócio dele. Olha, a preferência de negócio dele, como vocês bem sabem, é o Corinthians, porque lá ele arranca um capilé muito maior. Bom, dito tudo isso, Yuri Alberto, 21 anos, centroavante, estaria, sim, segundo o próprio empresário do jogador. Quem está dizendo isso é ele. Então, assim, interessante saber que o galo está aí de olho nesses grandes nomes do futebol, né, que podem aí fazer o sarrafo do galo subir mais ainda. O Corinthians parece que é o time que está mais indicado para ele ir. Bom, ele vindo para cá também já está legal, não é mesmo? Bora para o próximo tema do nosso vídeo? Bora lá! É bom, o Souza esculachou o Renato Gaúcho, que estávamos aí cogitando como o novo técnico do galo. Bom, vou soltar o áudio aqui para vocês, tá certo? De tudo que foi dito aí pelo Souza sobre Renato Gaúcho, saca só, galera. Cara, motivação de vestiário e treino, eu gostei muito de trabalhar no Luxemburgo. É, mas tinha umas paradas no... Trabalha, ele trabalha. É um treinador que trabalha e você vê... Eu trabalhei muito com o Renato também, um ano, mano. Zero trabalho. Zero, zero, zero. Resenha. Resenha, é, resenha. E, assim, as pessoas falam, ah, mas dá resultado. É como ele faz isso com a cabeça. É, depende, né? Porque o resultado, você... Para mim, uma coisa que o Pepe Guajola falou, cara, e eu valorizo muito isso, é, cara, para ele é muito mais válido ganhar uma liga do que uma Copa. Por mais que seja uma Copa dos campeões, a liga dos campeões, sabe? Porque quando você ganha um campeonato, é a consistência, cara. Não é uma sorte, alguns meses, ou uma sorte de alguns jogos. E o Renato ganhou muita Copa lá no Grêmio e tal, mas... Copa do Brasil, libertador. Mas vê o que ele fez no Campeonato Brasileiro. Nunca fez nada. Entre outros treinadores aí que ganham Copa e tal, mas no Campeonato Brasileiro, e o Luxemburgo, ele ganhou vários brasileiros. Ele é um treinador de consistência. Cinco ou seis? Cinco, né? Ele é um treinador de consistência. Ele é muito simples. E trabalha. É. E trabalham, trabalham, trabalham. Mas você falou, porque nessa fase do Renato, né? Nessa fase do Grêmio, onde ele substituiu o Roger, né? E aí implaca a Copa do Brasil, já dá uma moral, e aí no ano seguinte ganha. Então, e o bom é que assim, o Grêmio precisava de título. É. Muitos anos sem ganhar. Tava uma pressão, né? Ganhar a Copa do Brasil já foi um desafogo. Ganhou o Brasileiro, virou mais ídolo. É o Libertador. Virou mais ídolo ainda, mas é o que eu tô te falando. São coisas que, pra o meu ver, é legal pra torcida. Mas é gente que joga, gente que joga ali. Sente falta. A gente gosta de trabalhar, cara. Jogador de verdade gosta de trabalhar. Quando você trabalhou com ele, na temporada que você trabalhou com ele, tinha Copa aí, Brasileiro? Tinha, tinha. E ele abandona o Brasileiro mesmo? A gente saiu. Não, não abandona. Não abandona. Tenta. Ninguém abandona nada. Mas a gente chegou até a semifinal da Copa do Brasil. Perdemos pro Atlético Paranaense na semifinal. Os pênaltis, se não me engano? Não, nem chegou nos pênaltis. Nem chegou nos pênaltis. E não lembro se a gente não tava na Libertadores esse ano, não. Então foi só a Copa do Brasil. E no Brasileiro a gente chegou ali em terceiro, quarto, por aí que a gente tinha um elenco bom. Vamos a alguns fatos sobre a fala dele. Primeira coisa, que quando o Atlético estava pensando no técnico e o técnico que o Atlético estava pensando era Renato Gaúcho mesmo e chegou aparentemente a ter uma sondagem e tal, era justamente porque o Atlético precisava, e é o que a gente vinha falando até lá no debate Alvinegro, de um técnico de resenha. Gente, olhem o calendário do Galo. O Galo, se passar pela Copa do Brasil oitavas de finais e Libertadores oitavas de finais, nós temos nenhum fim de semana de folga. Não tem tempo de treinar. É tudo na resenha, é tudo na conversa mesmo pra levar os caras até o campeonato. Agora, me chamou a atenção do Souza que o Souza desmereceu profundamente o trabalho do Renato Gaúcho. O elenco era bom. Ele não colocou que o Renato fez algo certo, que o Renato acertou a mão. Ah, o elenco era bom. Foi isso que ele disse. Isso me causou um pouco de espanto. Não sei se pra você isso aí é espanto ou não, mas pra mim foi. Outro ponto que me chamou a atenção, por fim, foi que ele considera que campeonatos são muito mais importantes que Copa. Mas esse é o opinião dele. Você ganhar uma Copa Libertadores da América é o que é mais importante que você ganhar um brasileiro, porque te leva ao Mundial. Enfim, isso cada um tem sua concepção. Não, mas pra nós brasileiros é assim. Pra ele, talvez não. Pra ele é diferente que ele pensa igual o Guardiola, ele disse. Mas me chamou bastante e profundamente a atenção porque ele desconsiderou muito o trabalho do Renato Gaúcho. Mas, por toda via, entretanto, ele deixou muito claro que a resenha do cara é muito forte, que a forma dele levar o time em campo é muito forte. E isso era o que estava interessando o torcedor atleticano naquele momento. Nada além disso, pelo menos, é a minha opinião. Não sei você, mas deu um esculacho. E aí, o que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo, enquanto eu vou partir pro próximo tema. Bora lá! Último tema é o eixo, que mais uma vez sacaneou o galo. Vamos falar sobre isso. Mas antes, quero falar pra vocês do Grupo Gera. Afinal de contas, é a melhor casa de energia do mundo. É o Grupo Gera. Não perca essa oportunidade. Você pode ter mais de 15% de desconto nas compras de energia elétrica com a gente. É brincadeira, não, gente. É uma economia absurda. Meu filho até me desconcentrou da propaganda. Não perca tempo. Acesse agora. Entre em contato com os nossos consultores. Um detalhe importante. Você não tem, não tem que comprar nada pra sua casa. Está lá nada. E é tudo feito online. O Grupo Gera. E gerem-se a NET, esse banco digital que surpreende a todos. Todo dia, afinal de contas, é um banco especialíssimo. Pois tem as melhores taxas e tarifas. Pra você que tem empresa, nós negociamos. Você apresenta a taxa da sua empresa. A gente faz mais barato pra você. E um detalhe importantíssimo. Temos ferramentas exclusivas de controle de gastos que mudam a história da sua empresa e também da sua vida pessoal. Porque você consegue fazer um controle total dos seus gastos. Não perca tempo. Meu filho me deu uma desconcentrada boa. Mas estamos junto com o Gera em Cianete. Bom, vamos falar sobre eixo. Que mais uma vez o Mauro César e o Pilhado pediram a punição imediata. Portões fechados pro Atlético jogar. Segundo eles, os cantos homofóbicos. Dito aí, cantos que não poderiam existir. Com toda certeza não poderiam existir. E o Atlético deveria receber uma punição. Bom, eu tenho uma opinião muito sincera quanto a isso. A minha opinião é o seguinte. Existe uma regra e ela tem que ser cumprida. Beleza? Beleza. Só que você não tem que aplicar imediatamente o pior cenário de uma vez. O que tem que ser feito é punição financeira e vai subindo. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Porque, cara, quando você pune financeiramente, aí, meu amigo, você tem resultado de verdade. Então, o que o Atlético, o que a CBF, se viesse a punir o Atlético, deveria ser isso. Inclusive, foi matéria de site. Aqui, ó, canta aqui, ó, do tempo de Minas Gerais. Canta homofóbico contra o Flamengo, entendo o risco de punição. E, realmente, o árbitro relatou na súmula apenas objetos arremessados. Mas, mesmo ele não relatando na súmula, mesmo ele não relatando, por o áudio ter vazado, você poderia ir facilmente, né, atribuir o crime. Bom, o que deve acontecer é uma mudança nossa. A punição não deve existir, como em portões fechados, isso e aquilo. A torcida tem que pensar nisso, porque é uma regra. Ah, mas é mimimi, mimimi, tá, mas os clubes concordaram, assinaram lá e virou regra. Os clubes não deveriam ter assinado. Se eles assinaram, acabou, é regra. Não é uma questão de gostar ou não gostar. É uma questão que fizeram uma regra, e se a gente não cumprir, vai ter punição. Então, deve ser banida, está, nada disso. Tem que ser uma multa financeira, a primeira, a segunda de novo. Aí, na terceira, assim, ó, isso é reincidente. Te deu uma punição, não adiantou. Te deu uma punição, não adiantou. Agora, nós vamos pegar mais pesado. É assim que eu acho que deveria funcionar. Mas, se cada um tem sua opinião, gostaria de saber a sua, comenta aqui embaixo e não deixe de comprar o seu pacote anual de ingressos. www.com.br Meu amigo, meu, muito obrigado a vocês. Uma hora da tarde eu volto. 5, 5 e meia, 5, 4, 5 e meia, eu estou de volta. E 22 horas, como sempre, aqui no canal Albinigro. Beijo grande, fiquem com Deus, tamo junto.